E aí, tem dois pra entrar, hein? Ei, dois pra entrar, hein? Eu vou, eu vou. Não, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu saio, eu saio. Eu vou, eu vou. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Vai baixar a bola, juvenil, e deixar do teu carro. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que podem chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. NAP? Éasty o terror. Bem, o 주는 isso aí? É or Kann. Respeito que oga é a cidade também Se inscreva. 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 Se inscreva.